vamos então entrar para o Espaço na Grelha o Espaço na Grelha aqui é aquele espaço onde recebemos sempre um famoso uma figura pública para ser homenageada em forma de humor como só nós sabemos e para o Espaço na Grelha de hoje temos ele que eu quero que vocês recebam com fortes aplausos no caso já está aqui quero apenas que vocês aplaudam e assobiem e gritem e mostrem o respeito Salud Gonçalves! Boa primeiro agradecer Salud Gonçalves por ter aceito o convite assim em cima porque para mim sempre foi um prazer ter que grelhar um grande apresentador gostaria de dizer um pouco queria tanto grelhar um grande apresentador não vai ser hoje, não vou poder dizer se é uma coisa, sabe? que ele não é grande e eu fiquei a gosto preocupado quando eu vim falar com uma conta assim em cima da hora para ver se ele vai aceitar mas depois eu vi vai aceitar, mano um Iki Japão, tiro da cabeça já foi corno o que é que é uma grelha? não é nada, mano sabe o que é pior ser corno? pior do que ser corno é ser corno duas vezes vai te faltar uma, meu velho e o mambo que eu me pergunto o que me assusta ele é aquele aí, botija, tá vendo? baixinho, gordo e ele apai, um tiro da cabeça podia dizer que não ficou maluco e ele já era maluco antes do tiro não mudou muito o mambo aí no cérebro até endereitou o parafuso que dava a faltar foi corno lhe demitiram sempre é bebuchinho esse tem muita paz e depois não podem querer acusar que não aí bochecha é porque não ficou famoso é mentira mesmo no tempo da rádio quando ele tava sofrer já tava bebuchinho é mentira, meu gordo tempo do que? domingo ele já tem esse que? epa te tiraram da zimbo mas não é nada todo mundo fala isso não me tiraram é que isso aí é tipo quando tu amor te manda acabar tu sempre falam não, que ela não me estressa muito lhe manda acabar todo isso tá gravado vou trazer o documento vai trazer o documento porra você sangulana o documento prova que? se foto da Neide do que? vocês não acreditaram? vão acreditar no documento? eu tenho um certificado que eu fiz faculdade em Portugal vou trazer vão o documento que eu pedi pra sair e o documento que eles responderam que me deixavam sair só porque a ordem eles não conseguiam me tirar tá vendo? tive de sair sozinho vai trazer o do Parque Grande o original existe? vou trazer o meu documento e a resposta foi mas como é que você conseguiu tanto documento assim em Angola? se nós bem não estamos a conseguir tratar tem documento que pediu pra sair? tem documento que não podia? é do Bungle mano porque aí vai tratar BI A tá faltando plástico vai tratar passaporte não tem cédula acento que foi A4 não tem também documento ele tratou muito de documento assim não falei isso como a impressora tá em dia no cubico mas ele mas o mambo que me surpreendeu o Saludo Gonçalves também não sei se posso dizer é ou foi comediante mas já trabalhou com comédia nunca deixa de ser já foi comediante mas ele durante muito tempo e foi conhecido por nós com um programa pra pessoas rirem depois ele partiu pra um programa pra chorar que era o Falangola fala Angola pra mim sempre teve o efeito reverso muita gente quando viu o Falangola ficava triste quando eu via falei ele matou um bocado do peixe frito eu mora me cueava eu quando via falava porra minha vida então tá boa tem um ikinuma tá bicho dois dias eu tô bem aquele programa me fazia sentir bem vocês sabem quem é Charlie Chaplin um dos maiores não o maior humorista de todos os tempos esse maior humorista de todos os tempos deixou escritos que hoje fazem chorar obrigado sim senhor tens tudo pra virar político já pensou entrar na presidência já dá uma te espera ex-artista tipo Zé Du bochecha tipo do J.Lo aí bem encaminhado já teu voto teu voto é nulo já tem resultado e o Salud quando ele tava pra apresentar o Fala Angola quando ele apresentava o Fala Angola ele tava assim ele tava passando no Facebook a ver o Che agora aguenta eu te mambo mano quando ele vier no Che agora aguenta em Viana roubaram o caixão um dia antes do funeral eeeh o programa vai pipocar já tem uma notícia essa é a última pra fechar pra puxar o intervalo é essa e quando não tinha crime ele ficava fudido que nem todo dia acontece embora que em Viana todo dia acontece mas a dia que não chegava até a redação ele tinha que improvisar não tava aquele dia quando ele ofendeu a seleção mandou enfilar e dá só enfilar e dá tem que render o programa e muita gente pensou que ele ofendeu porque ele curte boi da seleção tá preocupado não estragaram ficha dele ele foi o único jogo que me faltava não mas o Kota é alguém que gosta e acompanha o desporto Kota é alguém que gosta e acompanha o desporto eu sei temos algo em comum algo não eu sei que você já praticaste o desporto ia ser um grande jogador né o que te prejudicou foram as pernas ia ser um bom lateral direito mas tem duas pernas esquerda é ande bom mas é bom com os pés é por isso que não dê certo é não, não mas assim como epá nós temos temos mais em comum do que eu pensava hum eu não gosto do do gerro e ainda não tenho minha filha só tem setano já não gosto já não gosto do bom gerro não tens não mandaste o filha da puta nunca não é merda ele mataste nunca na verdade eu nunca tive gerro nenhum a minha filha que tentou brincar à toa no aniversário do irmão a dizer que ela tinha namorado ela era até menor e então eu disse aquilo porque eu gosto mesmo de dizer disparate em minha casa todo mundo me conhece os 10 filhos os 16 netos e toda porcaria eu mando pro caralho mando tudo ali 10 filhos só 53 anos 10 filhos 56 desculpa diminui 3 7 também quero mexar só tipo governo mano vou diminuir lá 4 mas 10 filhos mais algo em comum com o Savimbe está se a caminhar bem não mas assim como eu estava dizendo as coisas que temos em comum um é apresentador eu sou apresentador vamos aqui ele é do Petro eu sou do Petro e ele é mesmo adepto do Petro de verdade adepto sócio ele é um adepto ferrenho do Petro colo a ferrenho é alguém obstinado bondoso obstinado pergunta no Thiago ele é que era mais do que estudou e ele já confirmou aqui que não lhe chotaram mas ele pá só estamos desapareceu do Falangola e todo mundo estava lá salú lhe chotaram da TV vamos ver envia eu vou pôr no vídeo não vai te ofender pode ser que ofenda não mãe quando desapareceu do Falangola porque a minha mãe não perde no episódio minha mãe basta ver está escurecer falei é mãe deixa o Falangola são 12 horas soliço não perde no episódio e quando desapareceste eu não sei o que tinha acontecido somente na minha mãe que você morreu então epa não da minha mãe tinha fatia confirma só que morreste aí pra cá epa cota morri e não sei da TV ele ainda está lá como funcionário no retirado ele ainda está lá ou se fosse você ainda está ele arrastado eu ia começar a sopicar ia meter o dedo pausava metia na hora de sair pro salário cair ia bater o salário ia cair essa merda de pôr o dedo cuidado não entendi não mas queria dizer porquê ele ia só lá metia o dedo restava não é pra votar não é voto não é voto o salário ia continuar a cair porque ela ia restar sempre ah salveu e veio bombar mesmo que não está pra salveu e veio bombar ia cair mano aqui em Angola ninguém ia verificar se ainda está na lista ou não mano se morto ele nomeia pra cair dinheiro eu e que está vivo mas não tem marca não tem marca fizeste bem de sair do Falangola fizeste bem estava a te prejudicar ficar lá muito tempo no Falangola porque em qualquer sítio em qualquer momento estava a pensar que estava no programa a falar com a pessoa uma vez vamos ter uma reunião com o Cota do Salo estamos a falar tipo de apresentar o programa aguardem ele diz o Cota calma de negócio estamos a falar de negócio estamos a lhe perguntar o Cota como é e a empresa vai pagar quando então o caché o caché vocês querem saber quanto é que vão receber oh Tiago o teu menino quer saber o caché então o vosso caché depois do intervalo senhoras e senhores pra continuar a grelhar o Salo Gonçalves recebam aqui nesse palco com fortes aplausos Tiago Costa muito obrigado muito obrigado por uma grande salva de palmas para o Salo não é não é qualquer pessoa que a principal não vem e ela aceita ser segunda é assim oh Ladilson Ladilson eu não sei o que eu estou aqui a fazer porque assim o Ladilson disse pra chamar pra fazer o na grelha e na grelha normalmente faz pastigarmos pessoas pessoas de sucesso ou pessoas de sucesso que estão na rocha e nunca nunca uma criança que não cresceu então faz-me um bocado de confusão porque o Salo saiu do fala angola porque falava angola Anete na rara falou pura angola e está detida eu não sei qual é aqui a parada o Salo nasceu antes da independência essa merda é portuguesa ele é português é por isso que ele ofende por isso que ele disse na filha poder ruir na cona da mãe se ele fosse angolano ele que ia na cona da vocês sabem vocês sabem programa com maior audiência lhe chutaram porque não estava na altura não estava na altura o problema é esse o problema é olha olha vai dizer que não lhe deram condições aqui ninguém tem condições mesmo você não tem altura em condições acho que é puxado acho que é puxado Giovanni não vale a pena então seguir não vale a pena seguir a bala até porque a bala lhe seguiu e ficou na cabeça cuidado cuidado Salo é um cota muito bem-humorado e dizem que é o apresentador da nação mas vocês viram ontem ou ouviram o discurso do estado da nação não foi assim tão curto ofendeu os jogadores de basquetebol mas na minha perspectiva é inveja porque no basquete o Salo é a bola é mentira é mentira por acaso salta para caraças uma vez ele estava na estrada e saltou para o passeio só para debater há uma coisa que muita gente notava há muita gente notava quando eu estivesse em pé e tiravam fotografias ele ao falar em bolas tenho certeza porque as minhas bolas são insufláveis eu dessas bolas eu não sei mas eu sei que o Larisson já esteve aqui a falar do dedo e quem não tem faz com o dedo então resumindo e concluindo é um grande apresentador um grande radialista faltou-lhe uma grande televisão e uma grande rádio não é isso não é isso e é uma grande pessoa num corpo de criança é o Benjamin Boto peraí peraí alô salô a tua babá está lá fora senhores muito obrigado meu nome é Tiago Costa com vocês maestro ok mais uma vez boa noite eu sou mais velho conforme vocês podem ver nas C&M não sei muito tempo produzimos a grelha aí no camarim vocês viram que o Ladilson e o Tiago subiram aqui com cabulas modernas ouvem mesmo com aquelas mesmo tradicionais aquela que usamos mesmo guia guia de mambo normalmente conforme diz o Tiago é chefe tem que limitar fraseia Tiago Costa a grelha é nada mais nada menos que homenagear uma figura pública cadê a figura pública ah oh porra não mará não desculpa desculpa porra cota sacaneno João de Deus esse é aquele grande apresentador Teca Canga Mocota uma grande salva de palmas para a Cota Teca Canga deixa ele atingir o orgasmo é mentira estou a brincar eu conheci o Cota Salú eu sou mais velho quase temos a mesma idade eu vi aqui a tua idade em 1856 não conheci o Cota Salú interpretava o personagem do Matrindindi estou a mentir conversas de quintal no ano no ano o ano está errado não o ano está errado não o ano não precisa estar errado só precisa você acertar no ano porque nós na televisão viemos que o Cota é bom de bolas não o que acontece é que eu acabei por descobrir que tu nunca comeste nenhum ano porque tu me fez que o ano estava certo e não é ano é anos eu já comi muitos cozinhos até o cozinho de um pula não está vendo Cota Salú o problema da piada tem a ver com a altura a piada foi assim Cota como está aqui não apanhaste eu assou por aí mas não tem mais vamos prosseguir e aí o Matrindindi mas se interpretou o Matrindindi no Conversa do Quintal isso é para dizer que Cota Salú já é cambuta há muito tempo não é hoje Cota Salú acima não tem escora é de falar numa dia mais alto que você crescemos juntos não faz isso cresceram juntos não estavam a crescer juntos depois não estava o Cristiano Ronaldo quando foi testar no Sporting foi com o Camba dele mas depois o Cristiano foi então eles são os Cristiano Ronaldo cresceram juntos mas acontece eu sou professor de Matemática para quem não sabe sou professor de Matemática e quando estamos a dar aula de Matemática encaramos um Salú na sala a direção vem já para escolher o juiz da Olimpíada de Matemática só apontamos já Salú e se barra e barra porque dá boi de raiva um aluno como você fala professor esqueci boi de espaço boi de giga porque naquela altura não é falava no bocão um pouco falava mais sereia afinal embora é meningite eu sou eu sou boi barra por cinco anos melhor apresentador de televisão por cinco anos a maior audiência de televisão que nós tivemos até hoje desde a independência criei um programa que tem trinta e dois anos e que se chama que há lomingo mas fiz dez filhos até fiz quererem mais? coloquei o primeiro grupo de humor na televisão turma cómica dos segredos já fiz novela já fiz teatro e faço humor agora posso me sentar vou ficar mais baixo que tu tenha vontade tenha vontade tenha vontade a parte que eu gostei da réplica do Cota afinal sou mesmo mais guda ao lado do Salud quando te bater ele me chama vou chamar Mocota sei lá Mocota você citou aqui tanta coisa tanta coisa mas uma coisa que eu gostaria que tu fizesse tem boa altura para ser tropa você na tropa está fixe com essa altura dá para lavar panela panela do quartel é bem grande dá para lavar panela dá para esfregar a parede outro aspecto bom eu fui das fábulas então já sei qual era eu combati eu combati eu fiz LCB sabem o que é? luta contra bandido e eu tinha tinha uma vantagem nisso luta contra bandido são aqueles que se apresentam primeiro e eu já tinha vantagem da altura sem fazer e quando fizesse plié sabe o que é plié? plié é isso ficava mais baixo ainda e eu era um perigo matei gajos só não sei se são da Unita ou o que mas bondei então se o cota é tropa é bom ter um copa como o Salú no exército sabe por que? a altura do cota dá para ser tropa de reconhecimento ele no capim não aparece ele vai fazer reconhecimento onde está o inimigo no capim não aparece e se aparecer o inimigo vai falar não dispara estava em uma criança então aí ele safa qual é a semelhança do cota Salú e o Vasquinguri? não os dois relatam sofrimento o Vasquinguri relata quem está a assistir jogo da seleção boa quem está a relatar o jogo da seleção e quem está a relatar a notícia do Falangolo acho que é a mesma coisa a desvantagem é do cota Salão entrando no cubico dele batem a porta ele provavelmente vai abrir o Wiki veio fazer um serviço no cubico desculpa está algum adulto em casa? obrigado esse foi o meu tempo recebam agora bondoso sou eu é como o chefe ele esqueceu de dizer quando bate a porta eu nunca abro porque tem empregado ele não vai entender isso não não é preciso que o o maestro compreenda também que lá em casa mata bicho almoço e jantar é com menu resumindo o cota está bem Giovanni está sofrer esse país está mal Salão Gonçalves fala boa de merda não querem lhe expulsar Giovanni é obrigado a dançar Giovanni ofende teu chefe tá aqui ele amanhã vão falar Giovanni estava num sítio impróprio a influenciar o Salão Gonçalves Salão vai aparecer eu sou embora criança não mas Salão eu gosto do cota sofá não tem como a preço Salão me curta então ele está pensando que é a primeira vez aqui não e o Salão Gonçalves é um enfocado não está trabalhando mas está uniformizado viram né não está bombando é para mim tem salão está vendo um programa e sai agora qual é a ideia mas velho já já está esquei peraí eu acabei de sair apresentar uma cerimônia do sétimo aniversário do Zango só por isso é que está estou assim se não viria jeans como está o meu amigo jornalista Ernesto Gouveia Ernesto ele está bem decepcionado com o Salão o Salão quando abriu ele falou porra não faz isso mas vamos que vamos falar a bala a bala está mexendo não é ele a bala está mexendo a bala a bala a bala a bala não vamos a bala a bala a bala também não tem como vocês sabem que normalmente a energia informações negativas te consome a tua alegria né e o Salão Gonçalves todos os dias está no sofrimento e eu acho que ele só foi mesmo apresentar esse evento porque no Zango ele pensou não mas vou ver mais pessoas morrerem é mais conteúdo porque Salão é aquele que ama quando o pai está mal ele acorda no paraíso ele acorda cheio no paraíso ninguém se matou nada é como porque na minha banda Salão é herói Salão tem mais patente que J-Lo que o administrador quem é a figura mais apreciada da Angola Salão 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 você deputado próximo deputado votem no deputado quem é a figura mais querida da Angola Salão eu quando saio à rua tiro no mínimo 177 fotografias só me tiraram de lá porque não queriam me aumentar o cumbu e sem mais cumbu eu não fico lá Giovanni chupa essa e o Giovanni está falando eu estou disposto a ter experiência brincadeira não mas velho você é grande tudo que você toca tem outra dimensão só que teu inimigo número 1 está na Tuga está crescendo é Matias Damásio bem controlado essa magna versão masculina esperindo esperindo sabem é o Yuri Simão que organizou aquele evento e a Yuri Simão também é um cota purreiro lhe conheço o Cota Salão estava para apresentar o evento Damásio falou é para Yuri Simão não gosto desse irritante Salão disse não os artistas tem que ser humilde tá bom não gosto desse irritante eu sou tipo você também não estava lá no paraíso quando mataram um jovem por causa da coxa mas você chora e agora e agora mas tínhamos imagens ele nem imagens disso tem eu tenho um grupo Salão é falso um que não conhece ele matou um jovem que tinha futuro e não estudava tinha futuro jovem foi esquartejado olha a nossa Angola olha o nosso país jura minha mãe que está do outro lado Angola mesmo está mal e a Salão está a chorar jura 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 Salão é grande eram as lágrimas do povo jura essa pessoa a tua capacidade de persuadir minha mãe é grande vocês nunca recomendaram a sua mãe parar de ver falar olá conta está vendo está ficando nervosa eu chego desliga essa merda não faz isso com o Salão você vê porra não o Salão é grande jura eu acho que agora o momento é adequado para você falar aquela frase filho da puta porque a filha da net fez ano a chocobaby é chocotona né chocotona fez ano há duas semanas e a net está presa ela pode chegar e dizer boa noite a filha da puta comemora o aniversário sem a mãe acho que encaixa não ele falou ele falou aqui de duas pessoas um uma não espiritual espiritualista da internet e outra pessoa que me nego a falar porque não é gente Damásio 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 é que é que como posso falar é o que é o eu é o saludo 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 quando está pera para não vir rápido Damásio porra Damásio Damásio não gosta do Damásio não mas tem razão tem razão só que o povo já perdoou Damásio quanto é feixeiro tá bom então repórter da nação tá falando é mentira quais são os sucessos atuais a tocarem nas rádios do Matias Damásio digam lá não eu sou fã do Damásio assim vou defender eu corta eu só fiz uma pergunta ao público quais são os sucessos a tocarem Magui uma quais são os sucessos do Jericho em Israel quantos tem mais de uma certo Dinorah então cada um tem o seu tempo só para dizer isso aplausos 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 não mas ok mas são duas entidades grandes e uma coisa que o público não gosta é prestar atenção se vocês pararem para pensar um pouco os maiores ei ei palhaços aí qual é a ideia pai grande você já deu dois mil e tá estranho depois bem escuro tipo zero hora não brincadeira é no gozo você tá bem com esse fato assim não tá bem ou ex intermediário tombe é sofrimento né tá vendo é sofrimento não você tá bem se saluta sofrer jovani tá quer é o apresentador com uma audiência e outra coisa eu tava esquecido se vocês pararem para pensar um pouco os maiores apresentadores do nosso país foram foram são humoristas temos pedro nzaj temos o cota salu gonzave temos o aquele cota do da rádio da rádio é quem jojo temos jojo o outro também da rádio afonso quinta também é humorista a maioria são humoristas e epa passinho e toloba também temos deputado agora tão fazer uma tiago ah não esse não calma eu falei humorista não mete tiago tiago é nosso chefe tiago é nosso chefe mas tava 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 esquecendo uma coisa eu acho que salu gonzave já não tem mais nada a provar o público até porque já já foi cogno já levou tiro e atualmente não tá na tv peço só um conselho mais velho não vai pra banda tv banda tv gato mentirosos os que levantaram a mão mentirosos eu não não fui corno uma vez eu fui corno várias vezes da mesma forma como eu corniei outras tantas vezes é só isso as mulheres eram outras no tempo da tua bisavó hoje em dia até a tua bisavó deve andar na vida cala a boca seu cogno esse é o discurso de um com cala a boca te espetaram então a bala tá chocada com o chifre é por isso agora entendo essa confusão entendo hoje sempre vocês já deram conta que sempre que eu lhes arreio alguma vão buscar a bala e o corno não estão a dor de conseguir não conta você é grande você mesmo mais velho você é grande antes de quando te traíram falaste o que viste nele que não viste em mim obrigado recebam com fogo de aplausos bondosos humorista mais aplausos para o corno a tremura a família silêncio aí a família tem uma informação aqui para vocês o carro BMW LD 8418 BX partiram o vidro é teu não é velho o BM o BM pastor não o BM BMW 8418 BX acho que fechou não partiram o vidro fechou alguém aí o dono do carro vai só olhar fora não é aqui pessoa que te fechamos não é aqui velho aqui ninguém tem como comprar BM só temos dinheiro para comprar o Guzê comprar o Guzê família mais uma salva de palmas para o Cota Salud eu não vim para te falar muita coisa velho é homenagem o Cota vou falar algumas palavras curtas porque é redundância falar que eu te curto não dá certo falar que eu te curto porque faz parte do Cota Salomão Bernardo Gonçalves 28 de fevereiro de 1966 26 mais três dias podia ficar sem saber se vai fazer de quando se fosse do 29 já está bem confuso esse ano não faz o ano né 29 de fevereiro ele já é curto vai mais no mês curto ei porra Cota tem a ver mesmo com tudo curto tem a ver com Cota Salomão bom nome para o Cota mas Cota Salomão é Cota Salomão né Cota Salomão é Cota Salomão mulheres Salomão agora é traído por milho por milho foi traído milho milho tipo tem uma banda tem uma banda moça que ele esperaram com 10 10 na clareza lhe mostraram milho na escuridão lhe entregaram 10 não se preocupe vai sair da verdade é bala não é isso Cota estava lá no Kwanza Sul ficou há muito tempo no Kwanza Sul já tinha apanhado tanto corno ele sempre que pensava no corno lá no Kwanza Sul falava ai que bala quando eu estava no Kwanza Sul eu tinha uma esposa casada e eu separei e a minha separação não veio por causa de cornos isso é só para salvaguardar inculo-me a mulher que se casou comigo e me deu dois dos meus 10 filhos inculo-me eu vi ela não é de jovem inculo-me no teu programa só fazia só assim inculo-me a nova música do pai diz eu fui em homenagem ao Kota mais velho aguado o som do pai diz mais velho aguado de fazer assim eu quando assistia ao teu programa Kota eu só ficava mal quando eu estou estilista estou estilista e quem tem casa ou tem quarto explica ainda Kota parecia com os drip você vê aqui entrou foi aqui assim Kota parece que já falavam não Kota antigamente falavam Kota só mete um fato azul ele falava assim Kota só mete um fato acho que as coisas que falam na rua chega mesmo na televisão não é jovem não chega né falam tipo esse maluco também não chega sempre lá tipo nós vamos chegar lá jura quando temos falado Maguire 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 podre também anda chegando lá na Inglaterra do Maguire Kota só tem um fato só tem um fato Kota apareceu com um drip não sei se aquele Leonel Miguel Leonel Miguel Leonel Miguel família aplauso para a pessoa que anda fazer sofrer contra a saúde Leonel Miguel me conta Leonel Miguel e naquele dia tipo Kota foi notícia não notícia com esse drip essa aqui da papa da criança viram da papa não sei se Kota ia fumar do que veio da papa até chorar por causa da papa fumaram papa da criança até papa até papa não façam isso papa eu disse eu falei meu Deus não é sem botão para pagar como que esse Kota se entrega assim primeiro bebendo do Kota vamos o Kota a bocado disse que íamos estávamos a falar de negócios de qualquer coisa a verdade a verdade é a seguinte é que não não falo eu não falo como apresento o Falangola o Falangola é que virou eu é assim que eu falo por isso é que vocês gostaram e viram não eu é assim e vocês viam como eu falava lá é mais ou menos assim eu não falo como no Falangola o Falangola é que virou Salú Gonçalves essa parte essa parte essa parte faltou agora no ecrã o Falangola faltei essa parte não mas aquele programa o Cota depois do Cota saiu do programa baixou um bocadinho audiência Cota baixou sei que o Giovanni está aqui ele pode ver me dar uma oportunidade para ir na zimbo mas o Giovanni não olha o Giovanni o Giovanni o Giovanni não queixava mas o dia que passou uma muda-papa eu estava assim no cubico eu não sabia se eu podia chorar ou eu podia rir no dia da papa eu não chorei Cota chorou da papa Cota falou da papa Cota a bala está fazendo confusão tá da papa mas mas acho tipo seu gatuno a papa não a papa senhor gatuno a papa é do candengue senhor gatuno papa nesse dia nesse dia se tivesse nesse dia se tivesse Virgílio Fula na reportagem aquilo seria um show Cota manda só ouvir da papa manda só ouvir no Virgílio Fula da papa eu sou o Virgílio Cota Cota está lá no estúdio manda só ouvir para mim manda para o Virgílio Cota Virgílio Fula é verdade que roubaram até a papa dos candengues e nesse momento estamos aqui no lugar onde roubaram o papa viram três filhos do alheio os rapazes vieram entraram por este lado levaram a papa da criança acompanhem agora no ecrã do Fala Angola falou para vocês Virgílio Fula o repórter da nação obrigado família bondoso família senhoras e senhores mais aplausos para os meus engrandeadores passarem por esse palco mais aplausos meus bailarinos estão com toques fodidos vai ser já a palavra final vai ser já a palavra final está saindo uma mulher eu quero falar uma coisinha só para as mulheres ao longo desse período em que nós estivemos aqui e que eu vi os humoristas falarem falaram das mulheres nenhum de nós escapa a uma mulher sabem porquê? porque todos nós temos mãe a mulher é o ser mais amado nas nossas vidas a nossa mãe que é aí porque começamos que começamos depois passamos para as nossas irmãs as nossas primas a nossa namorada a noiva a nossa esposa um conselho mulheres não tentem ser homens dentro de casa por mais por mais que tenham PH10 e tudo mais há dias eu falei com uma mulher que ela já estudou tudo o que tem de estudar e quando ia sair foi na TV quando ele ia sair ia sair a correr e eu perguntei doutora está a correr porquê? e ela disse Salú quem faz o jantar do meu marido sou eu eu não sei quem é o marido dela mas ela disse a minha educação diz-me que eu não podendo fazer o pequeno almoço por causa da hora em que saio não podendo fazer o almoço até porque muitas vezes não come em casa eu tenho que deixar o meu marido satisfeito e o meu marido hoje quer comer um funge feito pela mulher dele vocês não são putas vocês são putas e tudo porquê? porque uma das maiores ofensas que pode haver nas nossas vidas é mandarem-nos para a puta que nos pariu isso traz luta grande portanto as mulheres nos devem todo o respeito hoje talvez nós estejamos a acompanhar um pouco o desenvolvimento do mundo há mulheres que se entregam a mim porque querem dinheiro a vocês porque querem dinheiro mas é importante que compreendamos que isso tudo acontece num contexto em que quem nos governa as coloca nesse posicionamento todas essas mulheres se pudessem como muitas fazem com muito esforço existem várias mulheres que até saem da casa dos pais podem até arranjar um quartinho onde ela fica onde ela procura trabalhar procura se formar eu conheço mulheres assim e não se transformam em putas elas vivem a sua própria vida vocês são livres de se deitarem com quem vocês quiserem só aqueles bandidos que me faziam chorar é que não tenho direito ou qualquer um de nós de vos forçar a fazer sexo porém qualquer um de nós homens dizia o meu pai antes de tudo deixa a tua mulher satisfeita na cama depois de ela não te querer mais ou estar satisfeita e nota-se quando a nossa mulher está bem aí você pode dar um cuno fora outra coisa qualquer de resto de resto meus amigos se a dama e essa mania de nós estarmos a mexer uns nos telemóveis dos outros é um perigo muito grande para a nossa própria sobrevivência para a sobrevivência dos casais para o amor que nós devemos despejar despejar em todos nós para que nos possamos sentir mais humanos porque não é possível que nós nos sintamos humanos se nós não somos bem tratados tudo começa por uma pátria nós a pátria e essa pátria é albergada por um país um país que tem potencialmente condições para dar mais às pessoas do que aquilo que elas recebem eu tenho certeza que o meu salário aquilo que eu ganho no fim do mês é um salário que está muito acima da maior parte do que os angolanos ganham eu sou um privilegiado mulheres só façam as coisas diferente daquilo que a exposição tem colocado e nós estamos a misturar estamos a misturar o S com a S com a H e nem todas as mulheres são na verdade putas de aceitarem dinheiro ou outra coisa qualquer um jantar para irem para a cama e muitas vezes mesmo já para terminar elas só aceitam sair e se enrolar num homem cujo cheiro ela não gosta cujo hálito ela detesta cujo cheiro dos pês é horrível porque muitas vezes e por causa do sistema ela não tem nada para comer e ainda não foi tudo ainda não é tudo ainda vamos ter mais vamos ter mais do Conta Salud vamos ter mais vamos ter mais mano não dá para ignorar um pai de 10 filhos pai de 10 filhos que também não temos a relação desse né alguém que não foi cornoção uma vez foi várias vamos falar que que pai é quem cria não quem cria burro pai é quem faz mesmo e você que está em desastilha em casa vem desastilha ao vivo ou se não pode porque está fora do país ou está distante ou está sem cumbu se inscreva no canal estamos todas as terças aqui no Barro dos Colossos a fazer acontecer a nossa atividade todas as terças-feiras 19 horas Barro dos Colossos rua por trás do Macarenco do hotel Vila Alice ou então se inscreva estamos com o objetivo desse ano atingir 100 mil inscritos façam esse favor para esse uso do cumbu e é para comprar roupas novas e tudo mais porque eu não sou como o Salú que ainda pode usar roupa da infância tem um mambo que a gente comprava um mambo bem grande que não nos serve você falava mambo ficou grande é para crescer com ele Salú nunca lhe falaram isso não cresce mas eu queria antes de passar o microfone o nosso convidado para fazermos o fecho agradecer aos nossos parceiros aqueles que estão conosco sempre os Colossos a Django Juice que é a marca número um de sumos e batidos em Angola visitem as nossas lojas temos loja no Quilamba temos loja no Shopping Fortaleza temos loja no Miramar que batido um sumo natural por cota gosta qual sabor surpreendam vai surpreender a surpresa não vai haver nenhum sumo bem eu tentei assim ao máximo mesmo no tipo de última da hora conseguir uma surpresa que é algo para surpreender o Salú mandei mensagem para o Maté Damásio no WhatsApp manda só um áudio aqui rápida dá uma dica do Salú e epa fui bloqueado então só meti Salú bloqueio acho que é automático mas senhoras e senhores é o nosso espaço é um espaço democrático o nosso convidado também tem voz como vocês já notaram então vamos ter as últimas palavras de calma mano só falou uma dica para aí mulheres agora queremos também ouvir rebugentices do Cota com vossos aplausos senhoras e senhores Salú Gonçalves últimas palavras tratem bem as pessoas que estão ao vosso lado eu na igreja que frequento o pastor diz cumprimentem a pessoa que estiver mais próxima cumprimentem-se por favor cumprimentem e desejem uma boa noite às pessoas que estiverem ao vosso lado vocês vocês estão a acabar de transmitir energias positivas uns aos outros para poderem dormir bem tudo o resto vem aí vem coisas boas no pequeno ecrã eu não morri o talento continua aqui e há coisas muito boas a caminho obrigado a todos e como eu sempre dizia no fim do meu programa que é uma frase portuguesa não é da minha autoria e diz-se um chi de coração um chi de coração é um abraço eu digo quero que me acompanhem levantem-se se faz favor Deus vos leve bem para casa o dinheiro que iam dar ao filho da puta do pastor deixem aqui irmãos a mulher com quem vocês vão sair daqui deixem para mim irmãos eu também mereço irmãos aleluia um chi de coração obrigado